Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma informação importantíssima a respeito aí do trailer da terceira temporada de Mets no Yaiba, é isso mesmo, o novo trailer da terceira temporada aí contando a sua data oficial de lançamento. Para vocês entenderem melhor galera toda essa história, peço para vocês ficarem até o final do vídeo, desde já deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. A minha meta galera, aí para o final desse mês é bater 60 mil inscritos, conto com a ajuda de todos vocês. Na descrição galera eu vou deixar aí meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky tudo junto, toda vez que sai um vídeo aqui no canal eu posto no Instagram, abaixo meu Instagram pessoal, arroba underline inglês são Rodrigues, me segue galera nos meus dois Instagram e abaixo o meu grupo do WhatsApp oficial do canal do Bucky, lá você pode fazer amigas, falar sobre animes e divulgar também o seu conteúdo nerd, o seu conteúdo otaku. Galera antes de começar vamos dar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Marcel, para o Otávio Fonseca, para o Duan Soares, para o Diego Castanho, para o Zorro Games 5241, para o Revolta, para o Felipe SV1, para o Lucas Batista, para o Cinejão, para o Rafael Poli, para o Pedro PHPC, para o Alex CP7173, para o William Santos e o último aí Patrick Araújo 8379. Um salve e um abraço para todos vocês. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, como todos nós sabemos aí, dia 10 de dezembro foi determinado que vai acontecer um lançamento importantíssimo sobre Kimetsu no Yaiba, uma revelação importantíssima à sua terceira temporada. Muitas pessoas esperavam galera que fosse no dia 15 de outubro, mas infelizmente aí quando chegou no dia 15 de outubro eles falaram que seria dia 10 de dezembro. Bucky, o que eles prometeram com isso? Galera, sendo bem sincero, eles não prometeram nada além de nada. O que muitas pessoas especulam é que seja um trailer, ou então no caso aí seja a data de lançamento, ou então no caso aí que seja a lista de episódios que vai ter, a lista de arcos que vai ter, quantos personagens vão ter, quantos episódios vão ter. Pode ser demasiadas coisas, mas assim, uma das coisas mais importantes que pode acontecer é sim um novo trailer com a sua data oficial de lançamento. E galera, lembrando a todos vocês, quando tivemos o primeiro trailer aí da terceira temporada, na verdade o único até o momento, eles não mostraram aí uma data de lançamento, eles não mostraram nada. Como assim Bucky? Eles lançaram um exemplo, amanhã vai lançar o trailer e eles não avisaram ninguém. Quando todo mundo viu, o trailer já estava disponível, eles não avisaram ninguém, ninguém e lançou um trailer. Bucky, o que tem a ver com isso, com esse vídeo? O que acontece galera? Estão basicamente aí na metade do mês de novembro, então aí basicamente falta menos de um mês para ser lançado esse anúncio que foi prometido a respeito da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Então de hoje até o dia 10 de dezembro pode estar tendo aí o lançamento do trailer. Pode ser que o lançamento do trailer de Kimetsu no Yaiba novo seja lançado amanhã e aí no dia 10 de dezembro seja falado da sua data de lançamento. Então pode lançar o trailer amanhã junto com a sua data de lançamento e no dia 10 de dezembro eles falar quantos episódios vão ter, quantos arcos vão ter, quando é que vai chegar dublado. Enfim, várias outras coisas, digamos aí que a gente pode imaginar qualquer coisa. Então pode ser que o trailer aí, a data de lançamento possa vir antes do dia 10 de dezembro. O que nos resta infelizmente galera é esperar. Mas assim, é algo já importante, já passamos por tantas coisas, já esperamos tantas coisas e aí falta praticamente menos de um mês para vermos aí um novo trailer de Kimetsu no Yaiba. E tudo garante galera que no dia 10 de dezembro, se até lá não for lançado um trailer, eu acredito que nesse próprio dia, dia 10 de dezembro, seja lançado um novo trailer da terceira temporada de Demon Slayer. Bom galera, vocês deixem aí nos comentários qual a sua expectativa aí para esse anúncio do dia 10 de dezembro. No mais é isso galera, agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.